A paz do Senhor a todos. Já quero começar agradecendo a cada um que vem assistindo meus vídeos, vem compartilhando, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Hoje o assunto que eu venho falar é algo que vem tentando destruir as famílias, porque todos nós sabemos que família é projeto de Deus e o que Deus constrói ninguém destrói, mas o único que não é satisfeito com a paz, o amor, a felicidade na família é o diabo. E a gente sempre sabe de casos de traição, homens arrumando outras pessoas, mulheres também arrumando outras pessoas, mas quero te falar, se você tem passado por isso, que você, falo primeiro as esposas, nós temos nosso lado humano, que é quando a gente é traído, nossa tendência humana é ofender, é ficar com raiva, é tratar mal. Mas eu quero falar uma estratégia para você, que se você está passando por isso, trate seu marido melhor do que antes, trate ele com mais amor, com mais carinho, porque eu te garanto, pela palavra do Senhor, que ele não tem culpa, e nem a pessoa que está com ele tem culpa, porque o diabo, ele usa pessoas de fora para destruir a família, ele usa mulheres para entrar na vida do seu esposo, porque a tendência do diabo é essa, matar, roubar e destruir. Então que você venha orar mais, se você está passando por isso, venha fazer um jejum, venha orar pelo seu esposo, ore por esta pessoa também, que está sendo usada pelo inimigo para destruir. Porque ela é uma vítima também, ela é, para ser sincera, ela nem sabe o mal que ela está fazendo para a própria vida dela, porque ela, a pessoa fica cega, nem ele nem ela, os dois, o diabo ele cega, cega as pessoas para achar até que o pecado que eles estão cometendo não é pecado. Então, que você venha a tratar muito bem. E outra coisa, se for o caso de querer ir, deixa aí o que é seu, o que Deus te deu e o que Deus tem para você, ninguém consegue tirar, pode até tirar por período curto, por pouco tempo, porque o homem que larga a família e vai tentar aventuras fora, ele não é feliz. E vai ter uma hora que ele vai cair em si, através das suas orações, da sua busca, do seu jejum. Não se importa, que aí vá, vá com Deus, porque volta. Eu quero compartilhar aqui em Efésios 6, verso 10, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, olha aí, contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Então, como eu falei, essa é a intenção do diabo, onde ele mais visa é a família, porque quando ele consegue uma separação dentro da família, atinge os filhos, atinge a todos, mas ele é mais do que perdedor. Então, ore pelo teu marido, se for a tua esposa, ore por ela, que o Senhor venha tirar a venda dos olhos, que eles venham ter consciência do erro que estão cometendo. E, como eu já falei em um vídeo meu, o Senhor dá livre arbítrio para cada um de nós, mas cada um colhemos tudo o que plantamos e depois vêm as consequências dos nossos atos, sejam bons ou sejam ruins, a consequência vem e hoje em dia não está demorando, não. Não está demorando. Eu gostaria de compartilhar mais uma palavra. Deixa eu ver se... Primeiro Pedro... É. Se encontra em primeiro Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então, o próprio Jesus manda a gente vigiar. O vigiar, que eu entendo, é estar em constante oração, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Então, o que ele puder atacar, o que ele puder destruir, esse é o intuito dele, é o que ele faz. O que ele vem é para isso, matar e roubar e destruir. Eu quero fazer uma oração para a tua casa, para a tua família, que Deus venha restaurar o que o inimigo está querendo colocar as patas, que Deus venha entrar com providência e venha mostrar a verdade, venha tirar a cegueira, jogar para o terra, tudo o que não provém dele, na tua casa, na tua família. Receba esta oração em nome de Jesus e vamos orar comigo. Soberano, grandioso, Deus e Pai, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus, nosso Deus, que és poderoso, Senhor, sabemos que o Senhor constituiu a família. A família é algo precioso para ti, Jesus, e é onde mais o diabo está fazendo a festa. Pai, eu te peço, Senhor, a quem a minha voz alcançar, Deus, se estiver passando por este problema, Senhor, que o Senhor entra com a tua providência, Senhor, vai jogando para o terra todas as tutas, todas as armadilhas do demônio, Pai. Senhor, blinda esta família, coloque, Pai, o teu azeite, o teu um são nestas portas, nesta casa. Senhor, vai ao encontro de cada um nesta hora, Senhor. Senhor, se for um homem que está com aventura na rua, Senhor, Senhor, abre os olhos, Pai, que ele venha ter visão espiritual, que o Senhor venha tirar toda a cegueira do diabo. Meu Deus, não deixe que esta família seja abalada. Entra com a tua providência, Pai, Deus de Israel. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. E a família é tua, a casa é tua, os filhos são teu. Esse casamento foi o Senhor que deu, e o que o Senhor dá o diabo não pode tirar. Entra, Pai, com a tua vassoura de fogo, vai retirando todo o mal, e vai mostrando, Senhor, essas mulheres usadas pela pomba gira. Meu Deus, mostra elas, Senhor. Tira também a cegueira, tenha misericórdia dessas vidas. Mostre a ela que ela não será feliz destruindo casa, destruindo lares, destruindo a felicidade dos casais. Meu Deus, venha dar visão, Pai. Venha tirar essas pessoas da mão do demônio, Deus. Entra, Pai, nesta causa. E não existe causa perdida para ti, Senhor. Eu creio no Deus que eu sirvo. Senhor, que essa pessoa venha, Pai, orar. Que essa pessoa venha sentir mais vontade de te buscar, de lutar pela família dela, pela família dele. Aonde estiver passando este problema, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas. Dê força, Senhor. Entra no coração, Pai, dessa pessoa, para que ela não venha ter ódio, nem da pessoa e nem do esposo, Senhor, e nem da esposa. Que ela venha, Senhor, orar. Orar mais e mais, orar sem cessar. Porque como a tua palavra, eu acabei de ler, a tua palavra diz que o diabo vive bramando ao nosso de redor, procurando a quem tragar. Senhor, nos dê mais e mais sabedoria, Pai, para lutar contra essas potestades. E eu te peço nesta hora, Senhor, brinda os corações, brinda as famílias, nos abençoa, nos proteja, Pai, de todas as ciladas. Senhor, esta é a oração que eu te peço nesta hora. E desde já te agradeço, Senhor, porque o que o Senhor dá, ninguém pode tirar. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada família. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas famílias que estão sempre colocando seus problemas no seu altar, confiando em Ti. E que a cada dia a gente venha buscar mais e mais de Ti, porque não há outro caminho. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E fora de Ti não há outro Deus. Meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer. E a vitória será sempre da família, para a Tua honra e a Tua glória. Eu agradeço, Pai. Já te agradeço, Pai, porque eu creio que vai haver vitória. Eu creio que essa pessoa vai Te buscar mais. Eu creio que essa pessoa vai jejuar. Eu creio que essa mulher vai tratar melhor o marido, que esse homem vai tratar muito melhor essa esposa, porque está nas Tuas mãos. Eu te agradeço nesta hora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Receba essa oração e creia a vitória Tua, em nome de Jesus. Se você não estiver passando por isso, compartilhe até chegar, para chegar para as pessoas que infelizmente estão passando problemas na família. Amém? Grande beijo. Deus abençoe a cada um e a cada dia aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.